Olá, meu nome é Gabriela Fernandes e eu estudo no Colégio Criarte desde os meus 4 anos de idade. E aqui, como eu sempre disse, todos nós somos uma grande família. Eu sempre me senti muito acolhida e todo mundo aqui sempre me apoiou, ficou sempre me apoiando para realizar meu sonho. E quando eu fui aprovada em Medicina, direto do terceiro, foi o grande boom assim para mim. E eu percebi o tanto que o colégio fez diferença na minha vida. E me ajudou a realizar essa minha meta. Eu quero agradecer também toda a equipe pedagógica, tanto a equipe da coordenação do colégio, que me ajudou a realizar esse sonho, essa minha meta que eu sempre tive, sempre falei desde pequenininha que eu queria ser médica. E só agradecimento a esse colégio que sempre me acolheu.